Alô galera da região norte, estaremos fazendo uma edição do Movimento Novo em Roraima. Na Semana da Consciência Negra, nos dias 19, 20 e 21 de novembro, você está convidado a participar gratuitamente. Entre em contato com o Márcio Akira no e-mail que está aparecendo aqui na tela. Se você precisar de alojamento, a Universidade Federal de Roraima está disponibilizando 50 vagas para pessoas de todo o Brasil. Venha vadiar, traga sua capoeira. Sem bandeira. Sem fronteira. Valeu galera! Axé!